E o trabalhador repórter Zé Correia saiu de São Paulo para acompanhar o ato em São Carlos ao lado de vários metalúrgicos do ABC. Você vai ver como foi a viagem deles. Aqui os sindicatos metalúrgicos do ABC, tem alguns ônibus que vão sair aqui dos sindicatos metalúrgicos rumo a São Carlos. Vamos mostrar a saída deles aqui. São muitos ônibus aqui dos sindicatos metalúrgicos do ABC. A galera tá toda... Chegou a Zambuja aqui, ó. A Zambuja não, meu nome é Pereira, meu companheiro. Se você vai com nós nesse ônibus aqui, sempre com respeito. São aproximadamente 200 pessoas que saíam dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Esse é o Piauí. Esse é o Piauí com leque. Olha que o cara descobriu dentro da bolsa dele. Vira o outro lado, mocha, revela, se revela. Oi, o amor de Deus. Os metalúrgicos saindo aqui. Vamos ver. Arruma a empresa Eletrolux. Onde vai acontecer o manifesto. São 7h40 da manhã. Os metalúrgicos já estão de pé aí. Tá de parabéns, companheirada de São Carlos. Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Os trabalhadores só avançam em conquistas quando ele tá na rua, quando ele se mobiliza. Nenhum direito vem sem organização, sem mobilização. Os componentes estão vindo da China, tá vindo do México e os trabalhadores aqui no Brasil, em especial na cidade, perdendo o seu emprego. Central única dos trabalhadores. Central única dos trabalhadores. Essa manifestação é dos trabalhadores aqui na cidade de São Carlos, protesto contra as exportações, onde essas importações estão causando muitas demissões aqui na cidade e é uma manifestação que deverá se estender no estado de São Paulo todo. Porque não adianta chegar e ser a sexta potência mundial e exportar emprego, como vem acontecendo. Nilma! Nilma! Valeu, Zé.